Olha, vamos falar agora de agricultura. No campo, você sabe que tem muita movimentação, né? O pessoal já está colhendo soja, em muitas lavouras aqui na região, as máquinas estão no campo a todo vapor e quando o tempo ajuda, colhem a soja. Mas olha, infelizmente, tem uma estimativa de redução na produção. O Sandro Iva Noves, que foi conversar com produtores e conta pra gente. O trabalho começa nas primeiras horas do dia. Afinal de contas, o cuidado com a lavoura inicia cedinho. Mas o serviço aqui é um pouco diferente. Mapas na mão, definições de rotas. É o chamado Rali da Safra, organizado por uma empresa de consultoria em agronegócio. Essas equipes estão avaliando as condições das lavouras pelo Brasil. Depois de cruzar Mato Grosso, agora é a vez do Paraná. A gente faz um levantamento sistemático das lavouras, para em amostras aleatórias e faz um levantamento de como está a situação das lavouras naquela determinada região. Nós também fazemos entrevistas com produtores, visitas, eventos, tudo pra levantar um número de safra regional e que no final gera um número de safra a nível nacional. Maringá é a primeira parada dessa jornada paranaense. Daqui, cada equipe seguiu para um lado. Em quatro dias de trabalho, eles devem passar por mais de 100 propriedades, conversando com os produtores rurais e também colhendo amostras das lavouras. As equipes são formadas por agrônomos, engenheiros de produção, economistas. Tudo o que eles encontram é anotado. Essas anotações serão transformadas em números sobre a produção. No caso da soja, as primeiras impressões não são nada boas. Tanto no norte do Paraná como no oeste, existe um cenário de perda, devido a estiagem do final do ano, entre o final de novembro e até o Natal. E acabou voltando a chover em algumas regiões, em forma de bolsões, que recuperou o potencial de algumas lavouras, mas não todas. Muitas lavouras adiantaram o ciclo, devido a essa seca. Ela adiantou o ciclo e acabou afetando tanto o enchimento de grão, floração, uma série de fatores que afetam a produtividade das lavouras. No Paraná, a estimativa da Secretaria da Agricultura é de uma produção de 19 milhões de toneladas de soja. Mas os técnicos do Rali da Safra acreditam que deve haver uma quebra em torno de 2 milhões de toneladas, principalmente nas lavouras de ciclo precoce, que foram plantadas mais cedo. As lavouras de ciclo precoce já foram bem afetadas, o cenário está dado. Mas essas lavouras que estão em andamento ainda, têm um potencial de recuperação, de certa forma.